Vamos ao vivo para a capital agora? Vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine e França, que tem informações para a gente sobre a pandemia agora, gente, é hora da gente atualizar os dados. Daqui a pouquinho o Israel traz detalhes do boletim Covid aqui de Três Lagos, porque agora a gente quer saber a situação aí na capital, Lorraine. Todo estado, a situação é preocupante, em Campo Grande não tem sido diferente em relação ao aumento de casos de Covid. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também e a quem nos acompanha. Olha, aqui não tem sido diferente não, viu? Nos últimos dias a gente tem registrado em média mais de 1.700 casos de Covid-19. O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, aliás, aponta que nas últimas 24 horas nós tivemos em Campo Grande 1.600 casos novos de coronavírus e também de influência, mas a maior parte desses casos é de Covid-19, são 1.600 casos, então. O estado todo registrou quase 3 mil casos. Campo Grande vem aí registrando metade desses casos diários que são registrados em Mato Grosso do Sul no total, viu? É uma situação bastante preocupante por aqui. Nós tivemos também em todo o estado, nas últimas 24 horas, 12 mortes. O que chamou a atenção é que uma jovem de 22 anos de Anaurilândia morreu de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. E dessas 12 mortes, 5 ocorreram aqui na capital. Nos postos de saúde e também nos locais que estão disponibilizando aí testes de Covid-19, a fila é bastante intensa nas unidades de saúde. É preciso pegar uma senha durante a manhã para que se consiga atendimento. As unidades de saúde oferecem cerca de 600 testes diários do novo coronavírus, mas está bem difícil realizar teste aqui em Campo Grande, viu? Mesmo nos locais que são oferecidos aí pela Secretaria Estadual de Saúde, está bem complicado conseguir agendar os exames. Não dá para agendar para o mesmo dia. Geralmente a pessoa consegue ali marcar o seu exame para dois ou três dias após a data de marcação desse exame. Viu, Ana? Está bem complicada a situação por aqui. Postos de saúde também lotados e também os hospitais privados que registram aumento aí na procura por consultas de pessoas que estão aí com sintomas do novo coronavírus, Ana.